Em setembro de 2015, o uso de extintores de incêndio deixou de ser obrigatório em veículos automotores no Brasil. Mas como essas questões de segurança no país costumam ser transitórias, o extintor pode voltar a ser exigido. Por outro lado, algumas leis que estão em vigor e deveriam ser cumpridas passam batidas pelos motoristas, como as normas de segurança para o abastecimento. Parar no posto de gasolina e abastecer é algo que o motorista faz sem pensar muito na segurança. Mas basta uma simples fagulha perto do combustível para tudo ir pelos ares. Tem cliente que chega no posto e pede para completar o tanque e acende o cigarro. Isso acontece e alguns clientes, infelizmente, a gente vai falar que o cliente acha ruim. Mas isso aí é uma questão de segurança. É a vida do cliente, a vida do frentista. Acho que a vida é em primeiro lugar. Para evitar que isso aconteça, é importante seguir algumas dicas de segurança na hora de abastecer. Os carros devem desligar o motor e o telefone celular não deve ser utilizado. O posto de gasolina é uma área de um risco muito alto, risco de explosão, de incêndio. A gente está tratando de gasolina, produto químico, que tem alto poder de combustão. Então, existem algumas normas técnicas, que são as recomendações. Como é que faz um abastecimento com segurança, tanto para o consumidor quanto para o frentista? No caso de motocicletas, é recomendado sair do veículo, porque o tanque fica próximo ao corpo do piloto. O motor ciclista a gente pede para descer da moto, certo? É motorista, é negócio de veículo, a gente pede para engatar o carro, puxar o freio de mão, ficar atento à bomba. Porque a hora que desligar o carro, a hora que terminar o abastecimento, para a pessoa verificar que o abastecimento terminou. Porque tem gente que arranca com o carro sem ter terminado o abastecimento, certo? Não fica prestando atenção na bomba. Os frentistas são treinados para agir em situações de perigo. Por isso é preciso seguir as recomendações deles. Mas nem sempre isso acontece. Os treinamentos do frentista, o treinamento deve ser feito sempre no momento que ele entra no posto, quando ele é contratado. Esse treinamento tem que ser reciclado a cada dois anos. Aqui no posto a gente optou por reciclar todo ano. Todo ano existe um treinamento com um profissional capacitado para dar esse treinamento. E todo ano a gente manda a nossa turma para fazer essa reciclagem. Acidentes desse tipo são mais comuns do que se imagina. Já teve carro novo pegando fogo aqui. Então, todos os casos, felizmente, a equipe estava treinada, conseguiu combater o início do incêndio. E, graças a Deus, não aconteceu nada. Foi só perda material para o dono do veículo. Mas isso acontece no mundo inteiro. Então, se não houvesse treinamento, a coisa pode ficar feia. Sobre a volta da obrigatoriedade de uso dos extintores ABC, informada antes da reportagem, a questão foi aprovada esta semana pela Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados. A proposta ainda precisa passar por outra comissão, a de Constituição e Justiça e Cidadania. Se não houver divergências ou recursos, a matéria não precisa ir a plenário. Obrigado. Obrigado.